Você vibrou muito com essa condição de me vestir na camisa de Santa Cruz, você já teve domingo vendo o jogo aqui, veio com sua noiva, veio pro jogo, você já se integrou, você já agora começa a trabalhar pra esperar jogar, como é que foi essa sua vinda, o que que representa na sua carreira em Santa Cruz? A base do Santa Cruz na verdade foi o início de tudo, eu comecei aqui desde a época de juniores, cheguei aqui junto com o melhor Pinheiro e foi onde tudo começou, foi no Santa Cruz e estou muito feliz em estar num momento bom e chegar ao Santa Cruz pra ajudar e defender essas cores que são maravilhosas. Causou até uma certa estranheza pra gente, quando terminou o campeão canabucano, que você foi apontado como o melhor lateral direito, você não tentou em uma grande equipe da capital, você estava no Serra Talhada, frustrou você também essa situação de imediato você não ter se transferido? Não, claro que não, trabalhamos e sabemos do nosso potencial, independente de qual fosse a equipe, o bom é que eu gostaria de fazer o meu trabalho, aquilo que eu estou acostumado a fazer e gosto de fazer, é jogar futebol, independente da equipe que fosse, e graças a Deus tudo acontece na hora e no momento certo, e aconteceu dessa vez pra vir pro Santa Cruz, onde tudo começou a minha carreira. E é aquela coisa, não pode vir só pra compor grupo, só pra ser sombra do arroz, tem que brigar pela posição. Não, com certeza, todo jogador que vem pra um clube, quer fazer história, tudo com as dimensões, com as dimensões do Santa Cruz, com a torcida que tem, com certeza eu vou vir pra buscar meu espaço, lógico que respeito muito o arroz, e isso aí, se eu vou jogar ou não, vai depender da condição técnica, do meu trabalho desempenhado aqui, e daí fazer da melhor forma possível. O detalhe possível é que você já vinha trabalhando, já vinha jogando, já vinha atuando na Série A2, já vem com o ritmo do jogo. Verdade, meu último jogo foi sábado, venho jogando, vinhando dessa vez fisicamente, e vamos aguardar aí, se Deus quiser fazer tudo certo, uma oportunidade. Seu nome é Alex Rodolfo de Jesus, por que Roma? Alex Adolfo. Adolfo de Jesus. Roma, porque quando eu vim aqui com o Santa Cruz, quem fosse foi seu Roma da Federação Fernandocana, aí Neireu ao invés de chamar Alex, falava, o menino de Roma, aí você sabe como é o apelido, né? Apelido, pega a base com o futebol aí, ficou Roma até hoje. Agora, você terminou assistindo o jogo no domingo passado, né? Você, pelo que você viu, tem lugar de titular nessa equipe, né? Isso aí, quem vai responder é o treinador, né? Vou fazer meu trabalho, vim aqui pra somar, junto com meus companheiros, que, no final, temos um grupo vencedor, já mostramos isso no fernambucano. E vim aqui pra somar, pra dar o melhor, pra que eu possa integrar esse grupo. E, se Deus quiser, independente de quem jogue, com certeza, quem vai ter a ganhar é o Santa Cruz. O que você pretende trazer, diferente, já que você vem pra assumir uma posição que, teoricamente, vem dando trabalho pra o técnico Zé Féodoro? Que diferença você pode trazer? O que eu vou trazer é o meu futebol alegre, que eu venho desempenhando, tanto no... que eu vinha desempenhando no América, tanto no América como agora, no Serra Talhada. Agradecer ao Zé Raimundo, que me deu o total apoio pra que eu viesse pra aqui, tá entendendo? E que eu fosse feliz, tá entendendo? Todas as palavras dele. E agradecer esse apoio e não fazer o diferente, fazer o que eu sempre vim fazendo, que foi o que me fez chegar até aqui. Ô, Romar, você é o sexto lateral-direito no ano, no Santa Cruz. Como é que você vê essa aqui, de certa forma? É uma zica na lateral-direita do Tribolo? De fato, assim, né? A gente sabe tanto da felicidade que é estar aqui, quanto da responsabilidade que teremos. Mas isso, no decorrer de nossas vidas, sempre temos adversidades e... e vamos tentar superá-las, todas elas. Boa!